Pois é galera, enquanto isso, vamos dar a votalhada aí das 21 horas que o Davi subiu agora para 71,88 nas enquetes. A Isabela 9,84 e o Matheus 18,29 caindo aí na produção. 3.368.000 votos aí. O Davi literalmente aí campeão do Big Brother, está liderando todas as enquetes de todo o Brasil. Galera, não tem para o homem, o homem vai ser campeão sim. Eu sei que o momento é complicado agora na casa, com essa questão de ansiedade deles. Mas vai dar tudo certo aí para o Davi, vai dar tudo certo aí, ele vai melhorar aí dessa ansiedade. Como eu acabei de postar um vídeo agora há pouco, ele já está bem melhor. Daqui a pouco tem uma ação, vai ter um evento. Eu acho que a Globo me escutou, vamos fazer ele se interter com alguma coisa. Mas a ansiedade é grande, acho que eles não vão nem conseguir dormir até amanhã. E vamos orar, rezar, dependendo da sua religião. Vamos pedir aí para o campeão de cada um aí que dê tudo certo, né gente? Então é isso, o Davi campeão dando uma lapada aí nos outros aí e não tem para ninguém. O homem disparou, disparou. E deixa no comentário aí o que você acha, deixa um like e deixa aquela inscrição para mais vídeos como esse.